O Brasil Acordou A alma patriota trouxe orgulho ao coração Pelos quatro cantos se viu O verde, o amarelo e o azul anil Pelos quatro cantos se viu O verde, o amarelo e o azul anil A segunda onda vai ser bem maior Pois em tempos difíceis muitos entenderão Que alguém sozinho não consegue agir E o melhor é o povo se unir É a segunda onda, Bolsonaro Ninguém pode parar, é maior do que a primeira É a segunda onda, Bolsonaro Nossa bandeira jamais será vermelha É a segunda onda, Bolsonaro Ninguém pode parar, é maior do que a primeira É a segunda onda, Bolsonaro Nossa bandeira jamais será vermelha Falsas narrativas não vão nos derrubar Pela liberdade juntos vamos lutar Pela nossa família, pela nossa nação Avante presidente, capitão É a segunda onda, Bolsonaro É a segunda onda, Bolsonaro É a segunda onda, Bolsonaro Ninguém pode parar, é maior do que a primeira É a segunda onda, Bolsonaro Nossa bandeira jamais será vermelha A segunda onda vai ser bem maior A segunda onda, Bolsonaro